Vou-te pôr dentro desta arca, mano. Quando eu disser 3, ó primo, pede um me-talk, primo. Dá um abraço para os primos. Os tais famosos croquetes que eu vos falei. Eu chamo-lhe a pizza de camarão. Esse teu cérebro está mesmo um furacão pior que eu te levou com a porta na cara. Olha, top, é isso. Ela já está a olhar para ti e mandas um sorriso assim, tipo... Tudo parece cuecas. Estava a ver cabeças a partirem agora. 3, 2, 1... Como é que é, meus dois? Sejam bem-vindos a mais um vlog. São 2 da tarde, estamos aqui em Carcavelos, no mercado de Carcavelos. Para quem já acompanha os vlogs sabe que nós adoramos vir aqui ao Castiço comer. É um grande restaurante, com comida mesmo muito boa. Os petiscos são incríveis. E acho que o forte deles são mesmo os croquetes de carne, que são feitos todos os dias à mão, com carne fresca. São mesmo incríveis. Tenho que vir cá a experimentar. Mas a atividade principal de hoje vai ser a produção de um videoclipe para o artista Mofela. É um artista já que trabalha com a Rui Studios há muito tempo e é isso. Vamos estar hoje em produção de vídeo. Mas até lá, vamos comer qualquer coisa. Vou também reunir aqui com uma pessoa que, em princípio, poderá vir a trabalhar na Rui Studios também. Entretanto, queria aproveitar para mandar um abraço para os primos, que eu tenho visto os vídeos que eles têm feito a reagir a mim. E sim, eu tenho passeado a Dacha com alguma frequência. Eu gosto de levar à rua e pronto. E dou-lhe a relação de qualidade. Sim. Não, mas é isso. Foi engraçado o vídeo. Vamos agora comer qualquer cena. Bora. Que rapaz, já chegou aqui o Eddie Silva. Está aí. Apresenta-te aí uma beca. Boa noite, sou o Eddie. Faço o videoclipes também, já há algum tempo. Estamos aqui com o Rui. A ver o que é que isto vai dar. É isso? É isso. O Eddie faz produção de vídeo também e faz fotografia. E eu acho que ele tem um bom potencial. Então, nós estivemos a fazer uma seleção de todos os currículos que chegaram ao e-mail. E fizemos uma seleção, acho que temos três, para entrevistar. Começar pelo Eddie, porque já tínhamos falado antes. Então, já nos conhecíamos minimamente. E então é isso. Vamos hoje ter uma reunião sobre a possibilidade de ele vir a trabalhar na Rui Studios. E é isso. Entretanto, a comida ainda não chegou. Deve estar a chegar. Ok rapaz, acabou de chegar aqui a comida. Temos aqui uns ovos rotos. E temos também croquetes. Os tais famosos croquetes que eu vos falei. Também me vai dar bom. Eu vou vos mostrar mais ou menos a textura e a consistência do croquete. Toda uma análise ao croquete. Sempre a fechar croquete. Bora lá então. Este é mostarda Dijon. O suminho. Muito bom mesmo. O café também está vendendo. Um negócio muito mal rico. Não curte? Enjoei uma vez. Andávamos numa fase de becaipirinhas a torta e a direito todos os dias. Depois passámos para uma rita. E é quase o mesmo sabor. Mas enjoei para sempre. Chef America. Chef America. Ai, calica. Esqueça tudo demais. Chef America. Moteu o presunto para fora do prato. A qualidade do presunto é bem da boa. SP. Super f***. Confia-se. Obrigado. Mano, eu venho de Itália. Não me está a nadar de ser a comer este tipo de ser. Venho de Itália. Não tenho paciência para a culinária italiana. Olhem para o menino. Oh, primo. Pede um bitoque, primo. Pede um bitoque. Partidores. Não tenho que ir ver aos primos os vídeos. Podem ver os meus só. Que eu faço o papel deles. Uivo. Adoltei a tua cabidella. É top. Estou? Muito. Top. Se é que é possível. Será que é possível tirar uma foto? Claro que sim. Claro que sim. Bora. Olha onde é que está o telefone para a foto. Sim, é verdade. Esse aspecto é que te aposentei a minha mãe. Vocês são daqui? Somos, somos. Terceiro que eu faço. Fico que te aposentei a minha mãe. Ela é que tem mais lata do que eu. Sou mais tímido. Tá? Obrigado. Mano, um grande abraço. Como é que chamas? E continuo, eu sou Martim. Prazer, Martim. Olha, um grande abraço, Martim. Porta-te bem. Tchau, obrigado. Bem, entretanto, o castiço tem agora aqui uns snacks novos. Eu chamo-lhe a pizza de camarão. Vamos provar. Nem molhaste. Nem molhaste. Tem que estar pingada. Nem molhaste nada. Hum, que molho foda, mano. É picante, mas é agridoce. É tipo, é bom. Bem, chegou a hora. Vamos, então, iniciar a produção do Fela. Vamos começar por entrar no supermercado, instalar as luzes, montar o material, a câmera e vamos esperar pelo Fela. Ele está um bocado atrasado porque foi buscar os modelos. Portanto, é isso. Os modelos vocês já devem conhecer do BTS que fizemos do Jorge com o Floride. É a Marcia e a Gabriela. A Marcia não. É, a Marcia vem. A Marcia. A Marcia não. Qual a Marcia? Aquela Marcia não. Ah, para a hora, oi. Esse teu cérebro está mesmo um furacão pior que o temporal de hoje. Olá, boa noite. Tudo bem? Ok, bem. Pessoal, vamos aqui dar uma olhada no espaço. Temos aqui esta zona, esta zona principal da entrada, com esta banca aqui no meio. Vamos pôr alguém na arca. Eu quero pôr um gajo aqui na arca mesmo. É daí que nós tínhamos Fela ou ela trabalharem aqui e depois o Fela namoriscou um bocado com ele, estás a perceber, no trabalho e depois do nada, isto vira tipo meio que uma zona de festa, estás a ver, de party e fica já um cenário bem relaxado em que eles já estão com o weather soltos, vai haver mais gente, vai haver mais gente. Vamos fazer 24 para shots motion normal, 48 para a maior parte dos slow motions, por exemplo, performances que queremos em slow mo, fazemos 48 e depois em casos específicos, imagina, apanhar cenas promenores do género, abrir o olho ou fazer mesmo super slow numa cena, não sei se isto faz 120. Faz 120, mas há 1080. Não faz mal, não faz mal, sem stress. Mas vamos tentar atacar isto com uma estética mais de tripé. Vamos agora montar algumas coisas então, tripés e afins e vamos esperar o pessoal e começar a filmar. Fazer uns shots bonitos, é. É para quê? Algum anúncio? É um videoclipe. E aí, rapaz, escolhi o fella dentro de Itália. Ele foi o motorista. Para quem não viu esse vlog, vamos chegar o vlog aqui. Vamos fazer tipo um estilo de filme. Ela vai estar tipo a passar compras, estás a ver? E tu estás a repouso-toque. Mandas um olhar, estás a ver? Olha, estás a ver? E vocês trocam um olhazinho. E isso é a introdução, estás a ver? Depois começa o som. Tocando a põe as fones. E há uma cena do género. Foi fixe. Mas já. Quando estou a fazer produções, fico bem fora da cena do vlog. Não levem a mal. Tento sempre, lá está, relatar as cenas. Mas, como tenho que andar a filmar, ver planos, falar com o cliente... Acabo por não ficar tão atento. E o Gonçalo foi ter comigo e levou com a porta na cara. Mas eu fui lá dar umas indicações às raparigas sobre a roupa. Estava-lhes a dizer para terem uma roupa mais casual, mas ao mesmo tempo sexy. Porque vão estar a trabalhar no fundo, a passar compras, etc. Depois vai estar o fella a repor stock. E vamos tentar fazer assim uma cena de movie scene. Uma coisa muito simples. Rui Von. Este vídeo é patrocinado pela Rui Von. Está a um link mistério. Vamos agora montar esta luz aqui. Estão a ver esta luz? Esta luz vai precisar de um braço. Quando depois vamos montar a luz mesmo aqui por cima. Assimilar a lâmpada do supermercado. Vai dar a luz aqui em cima. E esta é a nossa key light. Luz principal, vá. Uma luz aqui a simular a luz do monitor. E vamos tentar eliminar as coisas que estão ali atrás. Era fixe colocar aqui outra coisa. Não, não. A montra está fixe. Porque cria profundidade. Percebes? Agora, sentar por aqui qualquer coisa... Olha! Top! É isso mesmo. Meter umas bebidas. Vamos tirar aí destas aqui que estão ao natural. Obrigado. Gabriela, consegue-te ir para ali para a caixa? Olha, vai dar alta. E água. Está fixe. Fica aqui. Fales com ela. Uma beca. Ok? 3... 2... 1... Bora! Vai um bocadinho mais para a tua direita, Edson. Volta para trás. Quando despedires... Tu olhaste-me para a câmera. Não olhas para a câmera. Despede-te só dele. Normal. Tempo, olha para a câmera. Não, não. Não és tu. Não és tu. É só para repetires a parte final. Bora! Não olho, né? Já, não olhas. Vamos fazer aqui uns shots complementares. Vamos só gravar mais uma vez. Desta vez... Quero um shot agora de rosto dela. Estás a ver? Para depois intercalar. Mas não tem que sair daqui, mano. Dá-me um ângulo... Dali. Imagina, tu és o principal, ela é a principal. Os dois, estás a ver? Deixa-me só... Iá, Iá. Vais fazer aqui a reposição da Jax. Quando eu disser 3, Anthony, agora vais sair de plano, estás a ver? Vens aqui e vais endireitar aqui umas coisas. E depois olhas assim para ele, estás a ver? Quando eu disser 3, ela já está a olhar para ti. E tu olhas para ela, estás a ver? E mandas um sorriso assim, tipo, tímido, meio que estás interessada nele, estás a ver? Olha agora. É pesado. Traga-me esta câmera aqui para a zona das bebidas, então. Ele vai estar, tipo, nas bebidas. A pôr bebidas. E ela vai surgir. E ela volta para a caixa e ai. Estás lá a repor e tal. E depois, tipo, pegas no móvel. Bah! E depois entramos no clipe. Então vai. Em 3, 2, 1, bora. Ajeita o cabelo agora, tipo, que vais a mexer no monitor. Estás a ver? Ok. Exatamente. Top. Feito. Ok, agora pega a handheld na câmera. Apanha o detalhe dele a pôr os fones. E apanha o play. Agora vamos fazer um verso teu aqui. Vamos deixar, tipo, vai estar, pau, 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 aqui. Vai ser uma ultra-wide. Imagina, quero ter só mais um teu sozinho. Sozinho, ok. Vamos agora começar com os performance shots. É os shots mais divertidos. Ah, é com todos, né? Ok, não vou. Bora, vai trocar de roupa mesmo. Tentar apanhar uns detalhes das meninas a dançar. Vocês conseguem dançar, né? Tipo, club, né? Isso. Aqui é mais party. Estás a ver? Isso. Agora vamos fazer um take individual de cada uma. E a dançar não é preciso fazer grande dança. Tipo, só mesmo sensualizar um bocado. Vai ser tudo slow motion aí. E vão alternando, vai uma ao centro, vai outra ao centro. Que é para terem shots de todas. Eddie, monta um tripé, up top. Provavelmente vais ter que enriscar a câmera num sys stand. E pula top down aqui, olha aqui. Câmara vem aqui. Oh, boom. Câmara top down. E ele vai estar aqui dentro. Fela. Vou-te pôr dentro desta arca, mano. Está a sentir muito bem. Olha aí. Márcia? Como é que estás? Estou sempre com uma dor de cabeça enorme. Mas sentes tipo a ter uma quebra de tensão? Algo do género? Eu lembro que quando eu fui baixinha, quando eu levantei quase que pronto. Ok. Red Bull. Água. Já pedi água. Já pedi água. Água, água. Parece roupa de bebê. Rapazes, eu não sei quanto a vocês, mas eu não consigo... Eu olho para as roupas das raparigas e eu não consigo perceber como é que elas vão ficar no corpo. É tipo, eu olho para aquilo e parece tipo roupa interior. Parecem cuecas. Tudo parece cuecas. Então... Ah, este top é giro. Este azul também está fixe. Diria até se calhar... Se calhar usavas este vestido. Mas estás fixe mesmo? Para... Mais para trás, mano. Mais para trás, mano. Mais para trás, mano. Está fixe assim, olha. Com a cena aberta. Com a cena aberta. Com a cena aberta. Top, mano. Continua. Mantém a energia. Estava a ver cabeças a partirem agora. Estás a ver? Tipo cenas com o rosto. Brincar com o rosto. Sensualizar e assim. Exato. Sensualizar. E depois mandar uns risos também. Que é para dar cortes. Estás a ver? Porque vamos se intercalar com o fella. Estás a ver? Ou seja... É isso mesmo. Pronto. Lindíssimo. Boive Studios no comando. Último take. Vai ser escritório. Fela, o promovido. Pronto. Basicamente vai ser o Fela ali sentado. Vamos ter a Gabriela aqui sentada em cima da secretária. Uma posição sensual, não é? Só para finalizar. De lupa. Chega aqui está o Anthony com um calipro branco. Tenta pôr assim. É assim. E a gordobelha é esta. Este é bem fresco. Obrigado. Bem rapazes. Terminamos o chute e o vlog. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentem e subscrevam. Têm as notificações. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães. Mais aí tem as notificações. Pode chutar. Olha. Cuidado. Obrigado.